Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa Bom dia, pessoal! Vamos cantar a musiquinha de Bom Dia? Vamos lá? Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor O sol a brilhar, as aves a voar, bom dia, bom dia, bom dia Como é que vocês estão? Bom dia! Hoje a tia vai contar uma história, a história da Emília Como foi que surgiu a boneca Emília, a boneca de pano mais amada do Brasil Vamos lá? Vamos ver como tudo começou? Emília, a boneca que virou gente Emília é uma boneca de pano, ela mora no sítio do pica-pau amarelo Foi tia Anastácia quem fez a Emília, com retalhos de pano e muito carinho Tia Anastácia fez a Emília para Narizinho As duas são grandes amigas e sempre brincam juntas Emília se casou com Marquês de Rabicó, porque queria virar Marquesa Emília tem um baú Dentro dele ela guarda tudo o que ganha A danada da Emília é mandona e faz o Visconde carregar o seu baú Hummm, sorvete de morango é o preferido da Emília A Emília se diverte muito com Pedrinho Emília tem dois visoros que contam tudo pra ela Por isso, ela sabe de tudo o que acontece no sítio De uma caixa de costura Pão, linha e agulha Nasceu uma menina valente Emília, a boneca gente Nos primeiros momentos de vida Era toda desengonçada Ficar em pé não podia Caria, não conseguia nada Não conseguia ideia Mas a partir do momento Que atureceu a andar Emília tomou uma vila E targrou, targrou a falar Traggrou, targrou a falar Ela é feita de plano Mas pensa como ser humano Espera e acredita, é uma maravilha, é uma maravilha Traz a história lá de um ano Inventa de uma ideia, não entra pelo cano A área só do neve é uma maravilha É milha, é milha, é milha 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 Olha como a nossa atividade está legal Vamos colar papel picado no cabelo da Emília Deixando ela bem bonita